Olá! Hoje vamos fazer um unboxing e montagem do triciclo Bandeireta da Bandeirante. Vem com a gente! Você vai encontrar o produto desta forma na embalagem. Vamos abrir o produto. Então, vamos retirar as peças para ver a composição de todos os itens contendo na embalagem. Uma caçamba. Parte da haste. A alça da haste. Encosto do assento. Roda a dianteira com o garfo. Guidão. Cercado de proteção. E parte do corpo da bandeireta. E também a etiqueta decorativa. Vamos iniciar, então, a montagem. E para facilitar a montagem desse produto, nós vamos utilizar o manual de instruções, que está no QR Code colado no assento do produto. Então, para iniciar a montagem, vamos começar pela haste. Com o auxílio de uma chave Philips, nós vamos encaixar a alça na haste. Essa é a haste. Vamos, então, retirar a proteção do parafuso. Tirar o parafuso daqui. E vamos, então, encaixar a nossa alça. Encaixar a haste. Encaixou. Vamos colocar, então, o parafuso novamente. E apertar. Então, agora, vamos começar a montagem do produto. Vamos iniciar pelo garfo, encaixando na parte de baixo do produto. Notamos que temos esta haste aqui, que faz parte da haste de direção do produto. Vamos retirar essa proteção para encaixar o garfo. O garfo, nesta posição, nós vamos encaixar aqui. Essa haste encaixa nesse buraquinho do garfo, que é o que vai fazer a direção do produto. Agora, nós vamos colocar o guidãozinho. Tudo a base de encaixe. Ok. Fez o clique, está encaixado. Agora, nós vamos colocar o encosto do assento. Para encaixar, só forçar para baixo. E ele vai fazer um clique. Prontinho. Encaixado. Tá? E agora, nós vamos, então, iniciar com o cercado de segurança. Encaixei. E a outra lateral, este encaixe aqui, tá? Dos dois lados. Encaixou, a gente só gira e encaixa ele aqui. Vamos, então, colocar a caçamba. Muito fácil, prático. E agora, nós vamos encaixar a haste. Prontinho. Nossa bandeireta está montada. Agora, vamos colocar os adesivos. Cartela de adesivo. Vamos seguir o passo a passo da etiqueta que nós temos aqui, ó. A instrução de onde colar cada adesivo. Lanterna traseira. Como saber o lado direito ou esquerdo do produto na colagem dos adesivos? Sempre vamos considerar como se estivéssemos em cima do produto. Então, esta é a posição correta. Direito e esquerdo. Ok? Assim, a colagem dos adesivos fica mais divertida. Aqui, então, está a nossa bandeireta montada. Linda, né, gente? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Aqui, nós temos uma chave rec-rec. Som com buzinas. E o mais legal, gente, acende o farolzinho quando a gente aperta a buzina. Cercado de proteção com abertura lateral. Com muita praticidade para você colocar ou retirar a criança do brinquedo. No cercado, também temos um porta-mamadeira ou porta-garrafa d'água, como preferir. Baú abaixo do assento, né? Então, aqui eu tenho um baúzinho super divertido para a criança colocar os brinquedinhos. Encosto, né? Mais alto para a criança apoiar as costinhas confortavelmente. Aqui, eu tenho um apoiador de pé para a criança poder apoiar o pezinho durante todo o passeio. E ele é muito fácil de ser retirado, tá? Só puxar para cima e a gente dá acesso ao pedal. Então, esse apoiador de pé é indicado para crianças a partir de 12 meses. Porque ainda não alcança o pezinho no pedal. Ter essa facilidade no passeio, tá? A haste direcionável e removível com praticidade. Aqui nós temos também uma caçamba traseira para carregar também alguns pertences da criança. A haste tem um suporte para a bolsa, para a mãe carregar a bolsa da criança durante todo o passeio. E, gente, tem um detalhe fantástico nesse item que é o quê? É um dispositivo de roda livre que permite a criança apoiar o pé no pedal durante todo o passeio. Então, quando a criança já tiver mais de 18 meses, ela já alcança o pezinho no pedal. A gente, então, vai retirar o apoiador de pé dos dois lados. E dá acesso à criança ao pedalzinho. Mas, se ela estiver cansada de pedalar, a gente tem aqui um dispositivo de roda livre deste lado. Dispositivo de roda livre que permite a mãe simplesmente acionar ele puxando para fora, tá? E o pedal, ele fica fixo. A criança utiliza ele como apoiador de pé, enquanto o triciclo é empurrado pelo pai ou pela mãe. Tá ok? Passou essa fase, quer utilizar na função pedal, a gente volta aqui novamente, trava o pedal. Gira essa... Travou a pecinha e o pedal volta a ter a sua utilização convencional, tá? Onde a criança pedala. E para o conforto e proteção, temos também a bandeireta com capota, reclinável e removível. Então, aqui nós temos uma capota de fácil remoção. Impermeável. E com a opção de posicionar a capota de acordo com o sol, para proteger a criança. Vamos lá! Vamos lá! Para saber mais sobre os nossos produtos e sobre a nossa linha de lançamento de 2024, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Até mais!